E eu continuo com você dando giro pelos principais eventos do nosso estado. O Espaço VIP conferiu a grande homenagem realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará ao profissional Valker Santiago. Confere comigo. É uma emoção sem igual, certo? Já recebi muitos prêmios na minha carreira aqui em Fortaleza, no Brasil, no mundo. Mas receber essa homenagem do estado para mim está sendo muito gratificante, certo? Era uma coisa que mexeu com o meu psicológico, sabe? Então, estou muito feliz. Estou com a minha equipe aqui, que me ajudaram a eu chegar aqui. Com as minhas clientes, que desde o princípio, que sempre me apoiaram. E outros amigos que também sempre me ajudaram, certo? Então, estou feliz com a presença delas que eu convidei. Sabe? De repente, essa coisa assim, tomou uma dimensão que eu não esperava. Estou super feliz. Bom, hoje, primeiro, né? É a primeira vez que a Casa Assembleia Legislativa presta uma homenagem a quem analtece a beleza cearense, né? Eu trabalho muito a questão da mulher. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Direito das Mulheres. E sempre a gente faz homenagem para a questão da saúde, da prevenção. Mas a gente nunca tinha feito na casa uma que pudesse levantar a autoestima da mulher cearense. E a gente percebe do trabalho, como ele trata todas as pessoas que vão ao seu salão. Primeiro, ele chama cariosamente como sócia. Então, isso vai fidelizando. E para você ter ideia, a minha mãe frequentou o cabelo. Eu e a minha filha. Então, a gente percebe que isso já está fazendo de geração em geração. Então, isso é uma coisa muito bonita, né? E além dos prêmios, o renomado que eu chamo ele é o mago das tesouras cearense, né? Pela quantidade de prêmios, de reconhecimento. E uma coisa importante destacar do Valky Cabeleireiro. Ele incentiva as suas colaboradoras sempre com cursos. Isso fazendo com que elas cada vez mais se capacitem, né? Então, para dar uma qualidade no seu serviço, isso precisa sempre. E ele está sempre preocupado em inovação. E isso faz com que chegue aos 40 anos de sucesso. A vida tem receita, sim. E essa receita, quem cria você? Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto para você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita para a sua família. Fortaleza. A receita perfeita. Fortaleza.